Sonha tu como coro, piolo do oriá Pia tu como coro, piolo do oriá Pia tu como coro, piolo do oriá Ghusal ta musa ki la bhoi la ghar ake bhi tariá Sanyha tu como coro, piolo do oriá Raja tu como coro, piolo do oriá DJ Vicas DJ Vicas Liga Sita mati Diga 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 Sita mati Açará, 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 açará Amém. A CIDADE NO BRASIL